Este é o Super Feliz com Elis Soares, trocando uma ideia com a nossa audiência, também conhecendo testemunhos, afinal de contas hoje ele esteve conosco na Rádio Feliz, deixamos a rádio e viemos aqui para o lugar onde gravamos o Super Feliz, e é sempre uma experiência muito legal ter você com a gente, e ainda hoje que teve a Kézia, teve o Azaf, foi, foi maravilhoso, e assim, daqui a gente vai para Belo Horizonte, eu tenho um voo internacional saindo de lá amanhã, e vou aproveitar para rever um pouco a minha família, os meus amigos, vou passar a noite com eles lá, amanhã também ainda estou lá, e a gente vai fazer, eu amo viajar de carro, você veio de carro para cá para a rádio, tipo duas horas dirigindo praticamente, e agora mais seis horinhas para BH, mas eu amo, você não tem noção, o João também tem isso aí, meu marido, amo, amo, amo pegar uma estrada assim, ainda mais as estradas de São Paulo são muito boas, né, eu amo pegar estrada assim, de carro com a família, aí você para num lugar, aí conhece uma vista legal, e aí você para num lugar para comer, que a gente gosta de comer, né, e aí assim, é muito precioso, então, quando eu vou sozinho também, eu tiro para fazer de repente um devocional, estudar uma coisa, às vezes compor, eu gosto de compor muito no volante, porque assim, em casa, onde você vai tirar seis horas para ficar parado assim, você não faz isso em casa, você não faz isso. sempre estou aproveitando, às vezes coloco uma mensagem, faço um devocional, ouço uma música, às vezes crio um arranjo que estou precisando fazer. Que demais, muito bom. Ó, você fica agora com mais um clipe muito legal, e se você tem passado por duras provações e acreditado em falsos amigos, não se esqueça que sempre há um caminho de volta ao primeiro amor. A Casa do Senhor tem portas abertas e as pessoas certas. Confira então agora, Elis Soares, Portas Abertas. Este é o programa Super Feliz, que recebe Elis Soares, e você está conhecendo músicas dele também, testemunhos, também a trajetória, e falando em trajetória novamente, eu imagino que para um cara ligado à família e um pai babão que esse cara é, eu imagino o sofrimento que você passa quando está longe da sua esposa, do Azaf, como que é isso, assim, ter que, por exemplo, você falou de um voo internacional, né, amanhã você vai estar indo para os Estados Unidos, a Kézia falou, né, então deve ser muito difícil. É um desafio. Bianca, a estrada é um lugar que eu amo, eu amo viajar, eu amo cumprir o meu chamado, mas nunca foi tão difícil viajar igual está sendo agora, deixar o meu pequenininho em casa, e ele já tentando aquela fase de perceber as coisas, sabe, de sentir falta, então nunca foi tão difícil, realmente tem se tornado um desafio, sair de casa, ficar tanto tempo longe dele, essa mudança para São Paulo tem a ver até com otimizar o tempo, para conseguir estar um pouquinho mais com eles, em casa, aproveitar mais, pela facilitação da logística, né, você consegue economizar muito tempo. Tudo isso em função deles, eu preciso muito estar mais perto, sabe, a figura paterna é muito importante para uma criança na idade do Azaf. Ah, sem dúvida. Eu quero muito estar presente, sabe, ser um pai presente. Ser um paizão, eu fico muito orgulhosa de ver, assim, isso é demais. E o filho muda muito a gente, né, amadurece a gente, faz a gente entender, a gente fica menos egoísta, né, todo ser humano tem a tendência de ser egoísta, mas a chegada do filho torna pessoas menos egoístas, a gente consegue se preocupar mais com o próximo, né. É verdade, até pensando assim, eu preciso ser exemplo para o meu filho, né. Isso é muito, muito, muito lindo, e viajar ficou um desafio de verdade, eu estou aqui com o coração na mão, vou ficar seis dias fora, longe deles. E olha que ainda bem que hoje existe, né, FaceTime, o WhatsApp de vídeo. É isso aí, nunca usei tanto FaceTime no meu filho. Graças a Deus por essa ferramenta. Só tinha que inventar, vou deixar a dica aí, vou tentar inventar alguma coisa que transmita o cheiro, né, que aí a gente consegue sentir o cheirinho também, que é tão gostoso. Porque a gente, assim, ainda mais pai e mãe de primeira viagem, a gente fica com medo de perder qualquer coisa, né, de perder, sei lá, a primeira palavra, o primeiro, sei lá. Você acredita que, ó, o primeiro sorriso eu não estava em casa, o primeiro passinho eu não estava em casa, então assim, dói muito participar disso tudo. Mas o que te conforta é lembrar que é por ele, né? É por ele, é isso aí, é isso aí. É pra ele que nós vamos e é, 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 é por ele que nós saímos e é pra ele que nós voltamos. Ai, que demais, é verdade. Deus no controle de tudo, cuidando de cada um de nós e é o que nos traz essa música que você acompanha agora, Eli Soares, meu amanhã. Estamos de volta com o Super Feliz, você tá acompanhando canções lindas do Eli Soares e também essa trajetória, né, como homem de Deus, como pessoa comprometida em fazer a obra, colocando-se, assim, no centro do chamado de Deus pra sua vida. É o que eu vejo em você, Eli, e até dentro desse chamado, você acha que Deus, assim, tem o chamado também pra você de escrever um livro? Bianca, ninguém nunca me falou nada parecido, acredita? É, é a primeira vez que eu tô pensando aqui. Pensando isso. É, e eu tô aqui pensando aqui, de verdade, acho que seria uma boa, assim, bem legal. De verdade, eu tô até pensando aqui, ninguém nunca me falou nada. Eu não tenho uma história, rolo, 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 é, cinematográfica, né, um testemunho que, é, de cinema, de Hollywood, mas a minha história, eu nasci na igreja, cresci na igreja, tô na igreja e pretendo ficar na igreja e entregar a minha vida inteira pra Jesus. Eu olho pra trás e vejo que valeu a pena o meu passado, então eu quero entregar o meu futuro também pra Jesus, mas isso é uma boa ideia. É mesmo. Eu confesso que eu vou sair daqui hoje pensando nessa possibilidade. Olha, se qualquer coisa já tem até, eu conheço um pessoal de algumas editoras. Olha aí, gente, imagina. Porque além do que, as experiências também que você tem de vida, também existe a identificação, assim, com trazer, né, ensinamentos sobre, até, imagina, teus capítulos fossem os títulos das suas canções. Aí, sobre cada um, você fala sobre como o Espírito Santo nos ajuda a melhorar, vamos supor, como se fosse essa. Gente, tá sendo um livro com a Bianca, pra dar certo aqui, as ideias. Mas é bem legal, né? Porque o escrever, mesmo quando a gente imagina que hoje a nossa sociedade não valoriza muito livros, né, mas é algo que fica pra posteridade. Você eterniza, né, uma história. A gente tem isso com a canção também. É, verdade. Mas acho que o livro você consegue colocar um início, meio e fim e contar uma história mesmo, de fato. Bianca, muito obrigado por essa ideia, de verdade. Nunca tinha pensado nisso. Ah, eu vou, com certeza, querer esse livro. Eu só não falo que eu vou comprar, porque eu acredito que você vai me dar. Ah, com certeza. Autografado e com dedicatória. Meu Deus. Mas eu vou comprar pros meus amigos. Muito legal, Eli. É verdade. Vai ser bênção na vida de muitas e muitas pessoas. Que legal. Com certeza. Que legal. Que legal. Boa ideia. Eu super feliz aqui, olha só. Muitas ideias. Junto com a Elis Soares e muitas ideias rolando. Olha só, inclusive agora, que demais. Você vai curtir uma canção top, que tem um ritmo descontraído. Essa canção fala sobre ser escolhido em meio à multidão. Ser encontrado e atraído para ressurgir em vida e, enfim, compreender quão grande é o amor que o Senhor tem por nós. Confira, então, DJ PV, Elis Soares e Isadora Pompeu com Seu Amor. Muito legal. Esse clipe ficou top, Eli. Ah, foi demais. Vocês filmaram juntos, né? Sim, gravamos no mesmo dia o clipe. Que legal. E foi, pô, se a Isadora é uma menina que está vindo com tudo, né? Talentosa demais, né? Cheia de Deus, talentosa. Tem uma entrada muito grande com esses adolescentes, com a galera jovem. E ela tem sido um canal de Deus para o mundo inteiro, né? O DJ PV é um brother já das antigas. A gente está junto, já fizemos vários eventos juntos. E sempre com a promessa de gravar alguma coisa. E apareceu essa oportunidade, uma música linda. Um super arranjo do DJ PV. E a composição é de quem? É do DJ PV. Ah, tá. Se não me engano, é do DJ PV da Isadora. Que legal. Outro compositor de Goiânia. Eu preciso confirmar. E esse convite, como surgiu essa ideia, assim, foi... Porque parceria até que a gente vê bastante. Agora, trio é diferente. Foi uma sacada do DJ PV, assim, de trazer eu e a Isadora. E, poxa, eu acho que deu super certo. A música está com mais de 5 milhões de visualizações no YouTube. Super tocada nos streams, nas rádios e, assim, está bem legal. Está bem legal. Fiquei muito feliz com a participação. Que demais. Eli, a gente não pode deixar de falar aqui de algo que nos comprometemos, inclusive, na rádio. Que é contar, não é? Sobre a importância da sua mãe no seu ministério. Quanto ela te apoia e te apoiou. Você, inclusive, até já tem canções que mencionam, né? A Eu Sou Mesmo. Fala da sua mãe. Então, como assim? O que é a tua mãe? Qual a importância dela? Olha, Bianca, a minha mãe é uma profeta de Deus. Uma mulher de Deus. Uma mulher muito próxima de Deus. E, assim, a minha meta de vida é ser pelo menos 30% do que a minha mãe é, sabe? De entrega ao Evangelho, sabe? De cumplicidade com o reino, sabe? De amor a Deus. Eu vejo nela um exemplo a se seguir, sabe? Como mulher de Deus. Como uma pessoa que entregou a vida inteira para Jesus. E, durante a minha história inteira, você vai encontrar sempre pontos muito importantes, intervenções dela que mudaram o curso da minha vida. Eu me lembro de uma vez, por exemplo, que eu estava para tomar uma decisão. Talvez, se eu tomasse essa decisão, talvez eu não estaria aqui hoje falando. Talvez eu teria me perdido no caminho. No meio do começo do meu ministério, as decisões são muito importantes. Jonas teve uma decisão de ir para um outro lugar, completamente oposto à vontade de Deus. E eu ia tomar essa decisão também. E aí eu cheguei em casa, minha mãe estava com a Bíblia aberta. Eu nunca mais vou esquecer isso. Ela virou para mim e falou, meu filho, eu estava lavando louça mais cedo e Deus me deu uma palavra a seu respeito. Ela abriu em Isaías 31. Está escrito, Ai daqueles que descem ao Egito para buscar socorro, que se estribam em carros e cavalos, e não se atentam para o poderoso de Israel. Bianca, eu senti um temor tão forte de Deus na hora. E eu entendi que Deus estava falando, Ai de você, se você tomar esse caminho. Feliz. E aí eu imediatamente abri mão, abri mão daquilo, daquela decisão. Daquele manjar. E agarrei a promessa de Deus mais uma vez. É bem isso que o inimigo oferece, um manjar para você e você, né? A juventude também, né? Não, preciso alcançar meus sonhos. Talvez até pensando, Poxa, mas para proporcionar para minha mãe o que ela merece, não é? Talvez essa porta ia me render um bom salário, ia me render um caminho na música, só que ia me levar para um lugar onde Deus não estava lá. Toda vez que Deus tem uma missão para você até Nínive, como tinha para Jonas, nosso inimigo sempre vai preparar um barco para nos levar completamente distante, para um lugar completamente oposto. Então foi isso. Esse é um dos testemunhos que eu tenho para contar de como a minha mãe foi usada, é usada por Deus no meu ministério, na minha vida, como ministro, como um homem, como pai, como, sabe, uma pessoa. Eu amo muito a minha família, minha mãezinha. Daqui a pouco vou estar lá com ela, mas tenho saudade. Eu tenho certeza que você vai ser mesmo essa pessoa que vai fazer a diferença na vida do Azaf. A Kézia vai ser essa mãe também para o Azaf, como sua mãe foi para você. Amém, Bianca. E Deus abençoe muito a sua família, porque nós te amamos. Amém, eu também amo muito vocês. A Kézia, o Azaf, é uma honra tê-lo aqui no Superfeliz. Sempre uma honra para mim também. Obrigado pelo carinho, Bianca. E os projetos futuros, a galera pode acompanhar também nas redes sociais, no seu site. Esse ano ainda tem muita coisa para acontecer. Nós vamos lançar mais a segunda parte do álbum Onde Está Deus, que agora sim vai se tornar um álbum. Nós lançamos um EP no primeiro semestre. E agora, no segundo semestre, mais seis canções inéditas. E aí sim, vamos ter um disco completo disponível para todo mundo. Que legal. São canções, inclusive vai ter uma canção do Anderson Freire. Uau. É, uma canção linda, chama Deus não é culpado. Uma música maravilhosa que o Anderson Freire me presenteou. E eu estou muito ansioso para lançar esse álbum. Que bênção, vai ser demais. Com certeza, vamos estar aqui na Feliz, né, gente? Que belíssima volta. E quem sabe ainda trazendo o Anderson também, hein? Imagina. É. Já fica a dica aí, hein, gente? Eu vou mandar uma mensagem para ele e vou começar a trabalhar isso. Vamos, ai, que bom. Muito obrigada por vir aqui ao Superfeliz. E esperamos esse retorno em breve. Bianca, tenho muito carinho por você. Também. Por sua família, por toda a sua equipe. A Feliz. Deus abençoe todo mundo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E a você, o nosso, muito obrigada também pela companhia, por ficar aqui acompanhando este programa. E não deixe também de acompanhar e compartilhar nas tuas redes sociais, tá bom? Eu sei que vai abençoar a vida dos teus amigos. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.